Pelo campeonato catarinense, Joinville venceu o Brusque e olha um lance e marcou a partida. No primeiro gol do Joinville, o goleiro Wender machucou o braço esquerdo ao tentar defender a cobrança de pênalti de Lima com paradinha. O goleiro do Brusque pulou antes da hora, olha aí, e acabou sofrendo uma aluxação no cotovelo. Wender deixou o gramado direto para o hospital. A previsão é que o jogador fique 30 dias afastado.